Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Day Ferreira, porque devido, né gente, a repercussão do vídeo dela de ontem, onde ela comprava, gente, um brinquedo, vamos dizer assim, bem xexelento, gente. E aí, depois do marido divulgar, né, que trabalha com marketing digital, que ganha bem, que não precisa, né, trabalhar fora de casa, pegou muito mal esse vídeo, gente, pegou muito mal e ela desativou os comentários e deixou um desabafo lá no Instagram. Vocês têm toda a razão, meus filhos merecem sim o melhor. Eles são tudo na minha vida e quando eu não consigo dar o que eles merecem, eu me sinto a pior pessoa. Meu coração dói. Me sinto culpada mesmo sabendo que estou tentando dar o meu melhor. Somente Deus conhece o meu coração. Ele sabe o tamanho da minha tristeza de muitas vezes me sentir incapaz de dar tudo o que eu queria dar a eles. Me sinto uma péssima mãe, culpada mesmo não sendo. Li alguns ataques porque não comprei um presente caro para o meu filho. Obrigada por quem comentou com educação. Tá bem raro isso. Desativei os comentários, pois não tô afim de ficar lendo coisas que já sei, pra me fazer sentir pior. Vou cuidar de mim, pois preciso estar bem para eles. Bom, pelo que eu sei, gente, comprar um brinquedo bom não necessariamente precisa ser caro, mas pelo menos ser o brinquedo que a criança já tem um bom tempo que esteja querendo. Se não for de uma marca, pode ser muito bem de outra. Tem várias opções e hoje em dia tem a internet que vende produtos com preço muito mais em conta do que na própria loja física. Então, não vejo motivo para ela dizer que ataques foram a respeito de presente caro. Não, de jeito nenhum, concordo com isso. E ela desativou os comentários porque sabe que as pessoas vão lá comentar, né, gente? O que pegou muito mal sobre aí o trabalho do marido, né? Fora que eles vivem querendo ter uma vida que não estão ao alcance deles, né? Aquela cozinha mesmo, coisa que era pra estar muito bem feitinha, né? Era assim, pra eles não terem ido para o Nordeste. Foram, gastaram o que tinham e o que não tinham. Quando vieram, vieram aí na Pendaíba, né? Faltando, inclusive, móveis para dentro de casa, né? Todo mundo sabe que a Dai não tem mais guarda-roupa. Ela ganhou guarda-roupa, né? Ganhou outros itens aí. Também ganhou a cômoda do Noah. E tudo foi desfeito por causa dessa viagem aí intempestiva. Uma viagem, né, que não tinha o porquê deles fazerem, né? Infelizmente, colocaram os pés pelas mãos e agora estão aí, né, gente? Precisando, né, de ajuda financeira. Mas a verdade é uma só, gente. Eles não tiram tão mal no serviço, né? Que é o canal. Eles não tiram mal. Isso daí é apenas muita desculpa mesmo. Eu não sei sinceridade aonde eles põem o dinheiro, né? Pelo que eu vejo, né? Eles não pagam o aluguel, a casa é deles, né? Também, o que mais pode estar caro ali é a escola do Davi. Segundo eles, é uma escola particular. Segundo eles também, gente, não tem porquê colocar numa escola pública, né? Por causa do que estava acontecendo. Segundo a Dai, era perseguição, né? Então, são muitas coisas que não se encaixam. E tudo pra ela é ataque. Ataque, né, gente? Significa dizer a verdade, principalmente coisas vistas em vídeo. Infelizmente, ela não enxerga essas coisas e está sempre cometendo os mesmos erros. E sim, os filhos dela merecem o melhor. E se ela pensasse um pouquinho, colocaria, sim, o marido dela pra trabalhar. Porque no que ele está, né, gente? Gastando o tempo dele, não tá dando certo. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau! 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 Obrigado.